Fala pessoal! Há lugares em que entramos e nos sentimos perturbados, não é mesmo? Hospitais, fóruns de justiça, delegacias, cemitérios, são alguns desses lugares. Ou os que mais sentimos a perturbação, como uma névoa densa ao nosso redor. Agora, se você já teve esse tipo de sensação, continue assistindo esse vídeo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no Geologando com o Sérgio Klein e deixar aquele joinha para que a gente tenha incentivo de continuar trabalhando, produzindo vídeos de interesse de todos. Eu, Sérgio Klein, trabalho muito com fóruns de justiça, faço perícias judiciais e já fiz várias perícias em cemitérios para verificar contaminações. Percebo que cada vez que tenho que ir a um desses lugares, eu volto para casa como se tivesse sido atingido com um murro no meio do estômago. Não é exatamente essa a sensação de um murro no meio do estômago, mas sinto-me fragilizado do mesmo modo. A ciência já identifica que o meio em que vivemos tem uma influência muito forte naquilo que somos, naquilo que sentimos. Recebemos uma influência muito grande do meio aonde estamos. Quer seja, por padrões culturais, pelos valores que recebemos ou pela energia que absorvemos sem notar desses meios. A ciência chama isso de espossoma humano e o espossoma humano é o mais próximo que a ciência chegou ao que popularmente chamamos de aura. A ciência trata-se de uma nuvem energética vasta e dinâmica, formada por micro-organismos, partículas e elementos químicos que variam de pessoa para pessoa, mas que apresentam padrões distintos de acordo com os ambientes em que vivem tais pessoas. A ciência ainda justifica que tudo que nos rodeia, inclusive nós mesmos, estão sujeitas a receber e emitir energia. Ao sairmos ao sol, recebemos energia do sol. Não precisamos ir ao sol, até o sol, para ter contato com essa energia que é emitida. Por exemplo, da mesma forma, sabe-se que há diferenças na energia emitida pela lua em suas diferentes fases. Quer seja, modificando marés, orientando melhores períodos para a lavoura, para a semeadura, para a colheita, enfim. Por exemplo, essa energia que dificilmente é medida, ela de certa forma influi em nossas vidas. Por menos que acreditemos nessas formas de energia, elas estão aí, elas existem. Não vemos, por exemplo, a energia emitida por um aparelho de Wi-Fi, mas usamos o nosso telefone, normalmente, sem nenhuma conexão, apenas através de sinais eletromagnéticos que o celular capta. O meu corpo humano não capta esses sinais, ou pelo menos, se capta esses sinais, ele não traduz como um celular traduz esses sinais. Em muitos trabalhos de geologia, reconhecemos nas rochas propriedades relacionadas à densidade, radioatividade, magnetismo, eletro-resistividade, tudo de maneira indireta, através de métodos geofísicos, medindo essas propriedades sem contato direto com as rochas. Percebemos, em geologia, que em determinadas regiões, há maior incidência de câncer, por exemplo, por exposição a minerais radioativos, ou levemente radioativos, como o próprio fedispato potássico, que é disseminado na natureza. Em outras regiões, verificamos que algumas anomalias sanitárias são devido à exposição geológica de determinados minerais, como a fluorose, desenvolvida em regiões ricas em florida. Os nossos dentes necessitam do flúor. Agora, se você vive numa região onde tem muita florida, o flúor que você recebe através do tratamento da água potável, onde se adiciona esse flúor para que a população consuma, pode acarretar na doença chamada fluorose. Nos últimos 20 anos, a geologia e a medicina se uniram e desenvolveram a geologia médica, de modo a analisar as relações do meio ambiente geológico, com a incidência maior ou menor de determinadas doenças. Mas nem só do meio ambiente natural geológico se ocupa a geologia médica. A modificação dos ambientes por ação antrópica, a ação do homem, com milhões de casos envolvendo contaminação de água, de solos, tem sido bastante analisado e gerado diversos conflitos ambientais, quer seja pelo contato direto com esses contaminantes, quanto indireto, porém de forma prolongada, ou através do consumo de alimentos provenientes de solos com forte contaminação. Assim, pouco escapa da relação de nossa sobrevivência com o meio em que vivemos. Temos, portanto, um ambiente químico interno em nosso corpo de ser humano, em constante interação com os agentes ou energias químicas e biológicas externas, representando o ambiente. Existe uma interação do meu corpo com o meu celular, as ondas que esse celular recebe atingem o meu corpo também. Assim, o expossoma humano reflete o grau de exposição humana aos agentes ambientais durante toda a vida, desde a concepção. Denota-se que o expossoma é um parâmetro cumulativo durante toda a vida, podendo ser resumidamente definido como a medida cumulativa de influências ambientais e respostas biológicas associadas ao longo da vida, incluindo exposições do ambiente, da dieta, do comportamento e dos processos endógenos, ou seja, dos processos interiores. Talvez estejamos muito longe de conhecer a fundo esse processo de troca de energias entre o ser humano e o ambiente, mas já esclarecemos cientificamente que esta relação de troca existe. As culturas orientais seguem alguns princípios de troca de energia em seres humanos e desenvolveram a ideia dos chakras, que são pontos específicos no corpo humano onde essas energias são absorvidas ou exteriorizadas. Uma das técnicas que são utilizadas dos chakras é a da acupuntura, cada vez mais aceita pela medicina tradicional, como eficaz para diversos tipos de tratamento ou auxílio a esses tratamentos de saúde ou mesmo para diminuição de ansiedades e obtenção de paz espiritual. Quando falamos em paz espiritual, nós normalmente nos afastamos da ideia da ciência, porque uma coisa é a ciência, outra coisa é a crença espiritual que cada um tem e isso não se discute. Nas filosofias hindu e budista, os chakras principais são sete e são utilizadas cores, preferencialmente de minerais, para que ocorra uma interação energética nos chakras, absorvendo ou subtraindo energias positivas e negativas, respectivamente. Baseia-se na busca do equilíbrio energético, de modo que ocorra uma proteção energética que possibilite o bem-estar do indivíduo em seu ambiente. Só o fato de haver crença no poder dos chakras, mesmo nada sendo comprovado cientificamente, a força dessa crença na forma de um placebo já é suficiente para perceber melhoras nas disposições de enfermos, por exemplo. Por outro lado, a prática do reiki, por exemplo, na ativação dos chakras, não é uma atividade invasiva ao corpo humano e nem tão pouco nociva, desde que feita com os minerais adequados considerados inertes na natureza. Dos minerais utilizados, podemos destacar o cristal de quartzo, a ametista, o citrino, a turmalina preta, a sodalita, o jade e o quartzo rosa. Há nesses minerais citados uma variação, uma gama de cores que podem ser substituídas por outros cristais ou minerais da mesma cor ou cores alternativas, como a calcita laranja, o quartzo azul ou onyx, calcedônia, olho de tigre, pirita, entre outros. Isto, segundo o reiki, depende muito dos objetivos energéticos que se pretende estimular. Eu estou produzindo uma série de vídeos curtos, com até um minuto, sobre cada um desses minerais utilizados na estimulação dos chakras. não são vídeos com conotação científica, são apenas ensaios daquilo que já existe por aí e é utilizado para esses fins energéticos. Para aqueles que possuem alguns dos minerais apontados, nesses vídeos curtos e que pretendem iniciar um negócio nessa área, a manufatura de kits com as sete pedras ou dez pedras para a prática do reiki é uma boa alternativa. Os preços praticados no mercado livre ou no ebay podem ser referência para quem pensa em investir como fornecedor desse kit de minerais. Boa sorte e namastê. 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 Amém.